A festa do vaqueiro de Campo Maior começou nas primeiras horas da manhã com um café reforçado que contou com a presença de autoridades políticas locais e estaduais. Já virou uma tradição, a gente está aqui no festejo de Campo Maior de Santo Antônio que é um dos festejos mais prestigiados do Piauí. Aqui tem a origem da nossa cultura, do vaqueiro, que eles fazem questão de enaltecer essas raízes históricas que nós temos. Então eu sempre venho aqui ao Campo Maior, tenho esse compromisso com o povo de Campo Maior e eu procuro vir exatamente no dia da festa do vaqueiro que eu acho que tem um simbolismo muito grande da nossa origem que começamos através dos vaqueiros que vinham do Pernambuco, da Bahia e que colonizaram o Piauí. Então toda a nossa história, toda a nossa raiz vem da cultura do boi e o vaqueiro é aquela personalidade que precisa ser exaltada, enaltecida na nossa história. O Campo Maior tem essa tradição de um festejo que já está no calendário de eventos do estado do Piauí e o forte é o dia do vaqueiro. Então eu vim aqui prestigiar, fazer essa referência para uma tradição que nós temos. A economia do Piauí começou a crescer a partir do trabalho e da ação dos vaqueiros e a gente tem nessa festa o reconhecimento da tradição e da importância dessas pessoas para o estado do Piauí. São 250 anos de história que Campo Maior comemora os seus festejos de Santo Antônio. E esse é um dia especial, destacado, que é a homenagem aos vaqueiros, os heróis do Piauí, aqueles que ocuparam e são responsáveis pela história do nosso estado. E não poderia deixar, portanto, de comparecer, estar junto aos vaqueiros, prestigiá-los, homenageá-los, subir no lombo do cavalo, fazer a cavalgada e assim partilhar desse momento muito especial para a cultura, para a tradição e para as famílias da querida Campo Maior. É um grandioso evento o dia do vaqueiro, é recorde público, sempre recorde no leilão também e a participação da população. Começa com o café da manhã às 7 horas e vai até à noite. Tem uma tradição muito forte do vaqueiro em Campo Maior. A nossa história do Genipapo foi feita com vaqueiro. A nossa história tem mais de 300 anos da existência do Santo Antônio de Campo Maior. Então, para nós, dar continuidade a essa tradição, para nós é muito importante, nós campomaurense. E eu, como prefeito, hoje, fico muito feliz de estar recebendo essa vaqueirava que vem todos os anos para Campo Maior e está crescendo cada vez mais essa festa, principalmente a festa do vaqueiro. Nossa, Antônio, não nos pregador, sobre o meio dos necessitados, abençoa e não sofreram. A entrada da imagem secular de Santo Antônio marcou o início da missa. O símbolo da fé e da devoção de um povo foi levado até o altar pelos vaqueiros da região. A celebração já é uma tradição dos festejos de Campo Maior, município distante, 89 quilômetros de Teresina. O som do berrante foi o ponto alto da missa. Os fiéis lotaram a Catedral de Santo Antônio. Nenhuma cidade do Nordeste existiria se não fosse o deslocamento do vaqueiro para os interiores, os sertões. Então, são eles que trazem a fé no coração e também nas suas devoções. Então, essa festa faz essa reverência ao homem do campo, que também é uma unidade de produção. O trabalhador vaqueiro, que hoje é reconhecido por legislação, ele move a economia. Então, o festejo de Santo Antônio não existiria se não fosse o vaqueiro. Então, esse é um dia glorioso que eles dedicam a Santo Antônio, trazendo suas farturas, sua família, sua cultura e sua fé. Após a missa, vaqueiros de 18 municípios da região dos carnavais percorreram as ruas em Cavalgada, ao som dos aboiadores, até o parque de vaquejada de Campo Maior. A população acompanhou a passagem da Cavalgada pela cidade, seja na porta das residências ou do comércio. Um momento único. É uma tradição de muito tempo. Eu hoje estou completando 40 anos que participo dessa festa, do dia do vaqueiro. Comecei menino, com 8 anos de idade, era meu pai que me trazia igual esse bebezinho que eu estou hoje no colo. É o Luiz Miguel, esse aqui, é o novo vaqueiro da região. As crianças também participaram do evento. É a certeza da renovação de uma tradição passada de pai para filho. A Cavalgada mostrou a força do homem do campo, que alimenta a cidade e respeita as tradições. Um evento à altura dos festejos de Campo Maior. Música Tive saudade e chorei. Música 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 Música